eu quero fazer um vídeo aqui para postar aqui no youtube comprei uma impressora hp em dezembro tá comprei aqui ó tá aqui o número de cerda da impressora é agora deu problema imprimiu 400 folha 400 e poucas folhas e deu um problema aí agora entrei em contato com a hp olha a hora 851 com suas perguntas aí vai aí você responde aqui a nota fiscal certo aqui se dá para ver aí vamos ver se consegue ver aqui ó 425 folha aqui ó tá vamos lá aí vai aí começa a perguntar a mesma coisa toda hora você manda e vai aí pede o número de série você manda e a hora vai passando aí você manda responde o questionário aí pergunta de novo falar aí começou a atender tá vamos lá e já começa a fazer o interrogatório né vamos lá o que você usou que você deixou de usar eu trabalho com papel sulfite colchê usando papel colchê e sulfite porque o colchê não imprime na jato de tinta colchê colchê só imprime a laser então como que eu vou usar papel colchê na jato de tinta né não existe isso daí aí eu fiquei aqui das oito aí aí ele me perguntou tudo aqui fomos perguntando olha lá papel tá maçã tá com problema no fuzor olha lá tirei foto os cartuchos tudo original e vamos e foi lá aqui já eu vou fazer duas horas da tarde duas horas da tarde e eu tô aqui respondendo me manda tirar foto de tudo lá tudo cartucho original o que que adianta você trabalhar com cartucho original para que para que conta para mim você não pode impressar usar uma laser tem que ser o que que papel tá especificado no no site deles que papel brilhante papel colchê papel brilhante tem que ter um tratamento para ficar brilhante tá aqui especificado lá papel sulfite bruxura colorido brilhante pesado papel timbrado luz aí eu ou não sei se é moleque que quer me falou que é papel colchê não tá escrito colchê aqui perde a garantia se tá escrito que papel ah meu deus do céu entendeu tá aqui ó lá os tipos de papéis tá lá no site e aí vai aqui três horas da tarde ele fala para mim que não tem garantia lá lá ó que ele falou aqui ó mas não marca colchê tem que escrever colchê no site para bater a garantia vai lá e não é compatível com ela não cobre a garantia por tipos papel danifica a garantia é só por deus você pode usar tudo só só não tá escrito colchê lá papel brilhante tá então fica aí a dica você que vai comprar uma impressora toma muito cuidado que hp não vale a pena na hora que você o cartucho já pode colocar o que se quiser chegou na hora h adeus fica aí a dica tá